Boa participação pra ele então, né? E olha, tem novidade no Cascavel. O clube já fez o anúncio oficial do primeiro reforço. Conta aí pra gente, Luciano Neves. Oi, Thaís. Uma ótima tarde pra você, pra todos que nos acompanham no Taroba Esporte. O Cascavel já começou a se mobilizar para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e hoje já fez o anúncio do primeiro reforço para a competição nacional. Trata-se do volante Bruno Sena, um jogador de 29 anos que veio do Taubaté de São Paulo, portanto disputou a Série A2 do Paulistão esse ano. Também teve passagens pelo futebol paranaense, já defendeu o Nacional de Holândia, já defendeu o Toledo. Em Santa Catarina, jogou, por exemplo, na equipe do Marcílio Dias, também no Blumenau. Jogou no Confiança de Servigipe e também no Atibaé, no interior de São Paulo. Este foi oficialmente anunciado como o primeiro reforço do Cascavel para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, num podcast, o executivo de futebol, Marcos Vinícius Beck Lima, adiantou que hoje, tem mais novidade, deve ser anunciado o zagueiro Guilherme Moller, um jogador de 30 anos que veio do Joinville e que já trabalhou com o técnico Luiz Carlos Cruz, também tem o perfil que o Cascavel precisa para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda devem ser anunciados mais quatro reforços. Dois laterais, já que o clube não conta mais com o César Moraes e também com o Léo, e também devem anunciar mais um volante e mais um atacante para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A situação mais complexa para o Cascavel é segurar o atacante Lucas Coelho, que foi aí um dos artilheiros do Cascavel na disputa do Campeonato Paranaense. Lucas Coelho tem propostas de outros clubes, inclusive deve reforçar uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse deve estar de saída do Cascavel para a disputa da quarta divisão do futebol brasileiro. Com informações do Cascavel, Luciano Neves para o Tarabá Esporte.